Daqui a pouco, o consumidor e o novo tabelamento de preços. E os açougueiros de São Paulo vão protestar em Brasília. Você vai ver já já. Começou a quinzena de malas nas lojas Mappin. Jogo com três malas de nylon da Ica. De dois mil por um, duzentos e noventa cruzados. Três malas de curvinho ou nylon, de setecentos por quatrocentos e cinquenta. Carrinho, de cento e sessenta e nove por cento e vinte e nove cruzados. Aproveite os descontos da quinzena de malas Mappin. Há trinta anos que a IGITEC possui a melhor técnica a serviço da higiene. Graças a pesquisas constantes, se desenvolveram técnicas de desentupimento de pias, halos, esgotos, dedetização de ambientes e extermínio de brocas e cupins. Treinamento de pessoal especializado, veículos equipados com maquinários importados únicos na América do Sul, equipes de prontidão vinte e quatro horas, atendendo com rapidez, segurança e garantia. O resto é comigo mesmo. Desentupidora IGITEC. Supo que? Sete e quarenta e três. Todas as empresas de assistência médica que reajustaram os carnês dos convênios médicos hospitalares, indevidamente, depois do plano cruzado, vão ter que devolver o dinheiro. Aquelas que não reembolsarem os conveniados serão processados pelo PROCON. Tchau.